Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como colocar o preço do produto em negrito no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema. No botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão editar code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo filtrar arquivos e vamos buscar pelo arquivo base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado base.css, iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha. Então, basta descer até o final. Na última linha, será uma linha em branco e a gente irá pular duas linhas. O que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net. O link dessa parte está na descrição, onde vai ter o código que nós vamos utilizar. Então, basta vir aqui e clicar no botão para copiar o código. E ao clicar o código, será copiado. Podemos voltar para o Shopify e aqui, na linha que deixamos em branco, vamos colar o nosso código. E após colar o código, basta vir no lado direito, na parte superior, onde tem o botão escrito salvar. Então, basta clicar nesse botão e após clicar, as alterações vão ser salvas com sucesso. E agora, ao acessar a sua loja em qualquer página de produto, você verá que o preço já vai ficar em negrito corretamente, como a configuração. Isso serve tanto para o valor real e com o valor de desconto, se você configurar promoções nos produtos. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!